Nós temos dinheiro suficiente para garantir no mínimo dois ou três anos dessa necessidade de financiamento que o governo fala. Uma mentira repetida mil vezes, verdade se tornará. Não somos mentirosos, presidente. Não somos mentirosos. No futuro, a cada dois brasileiros, daqui a 30, 40 anos, vão ter que pagar, apenas dois vão ter que pagar para cada um inativo que vai estar no sistema. Isso é insustentável em qualquer lugar do mundo. Anualmente, nós temos tido já há anos algo em torno de meio trilhão de reais de sonegação. Acredito piamente que a companhia é credora e não devedora do Estado. Ela tem um crédito a receber, um cheque a receber do fisco hoje de um bilhão e meio de reais. Existem processos administrativos de ressarcimento parados há 11 anos.